Hoje vamos fazer algo diferente no canal, chegamos ao fim do ano e agora vou listar pra vocês quais foram os 10 vídeos mais vistos do canal. Vamos ao número 10, o nosso número 10 com mais de 4.200 visualizações, é um vídeo sobre a crise de audiência do TV Fama na época ainda era apresentado pela Flávia Noronha e o Nelson Rubens número 9. É um vídeo sobre os desdobramentos do fim da Rede Brasil, esse vídeo alcançou mais de 4.400 visualizações. Vídeo número 8 é as imagens do novo cenário do Domingo Legal com mais 4.800 visualizações com quase 6.000 visualizações em sétimo lugar. Ficou o vídeo sobre a novela amanhã, é para sempre que estreou recentemente no SBT. Em sexto lugar foi o vídeo sobre o primeiro barraco da Gabispan e que em uma espécie de BBB do México o vídeo conta com mais de 6.200 visualizações. Em quinto, ficou a estreia o Luciano Utca aos domingos com mais de 6.500 visualizações em quarto lugar. Relembramos a audiência da novela querida inimiga exibida pelo Agora Vamos ao Top 3. Durante muito tempo esse vídeo foi o mais visto do canal no terceiro lugar com mais de 8.400 visualizações. Falamos sobre o fim da Rede Brasil e televisão em segundo lugar. Temos um vídeo especial sobre o American Music Awards que aconteceu no mês passado com mais de 8.600 visualizações. E para encerrar nosso primeiro lugar, ficou com a estreia do Marcos Mion com mais de 32.000 visualizações. Esse vídeo foi um grande marco do canal. Após ele, o canal nunca mais foi o mesmo. Subimos um degrau. Esse foi o nosso Top 10 de 2021. Obrigado por assistir ao vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal que o YouTube te avisa. Das nossas atualizações deixa um like no vídeo nos ajuda demais. Até a próxima.